E a agrotécnica Buriti, ela realizou seu dia de campo em Caiapônia, mostrando o potencial produtivo da região. A empresa está no mercado atendendo as necessidades do produtor rural desde 1989. O time técnico é focado na tecnologia e na inovação para o campo, levando as novidades da indústria para o agricultor. Para o dia de campo, a agrotécnica Buriti se empenhou em elaborar pilares com o objetivo de tornar o evento mais proveitoso ao produtor. Hoje, é igual eu falo, a agricultura é muito profissional, então ela tem que estar muito bem, tecnicamente elevado. Então, hoje é um nível muito alto e graças a Deus nosso time é muito bom, nosso time é bem preparado. Igual foi falado aqui, é da indústria para o agricultor, então assim, cada dia se preparando mais, cada dia nós estamos se melhorando para atender a altura que o agricultor precisa. Então, eu posso citar para você a questão dos materiais de soja em si, que é o que a gente tem de novidade em biotecnologia e soja. A questão da tecnologia de transgenia que é aplicada nesses materiais, por exemplo, tecnologia intacta 2, extend, e a tecnologia enlist. A gente está apresentando também a questão da tecnologia em agricultura digital, que é a plataforma Charve e a plataforma Field View. E além disso, nós temos novidades na parte de defensivos fungicidas novos, por exemplo, e na parte de especialidades, onde você tem a parte de nutrição e a parte de biológicos. E somado a isso, que é também o importante, que é a junção de todas as tecnologias, para entregar uma oferta para o agricultor, ou seja, uma equipe interna da empresa preparada para estar recebendo o agricultor e orientando da melhor forma. Entregando essa tecnologia, levando essa tecnologia ao agricultor da melhor forma. As cultivares apresentadas são lançamentos que se adaptaram muito bem à região. Entre as ferramentas, plantas com resistência ampla a nematóides que auxiliam no manejo do solo. Ciclos mais tardios que entregam caixa produtivo tolerando os períodos de veranico. Materiais que suportam um estresse abiótico variado, com bom pegamento de vagens e estabilidade no campo. Ciclo médio com 116 dias e quantidade expressiva de vagens por planta direcionada para áreas de média e alta fertilidade. Lançamentos com PMG elevado podendo ser implantados a partir do dia 10. Desenvolvimento controlado e vagens de 4 grãos. As plantas com enraizamento robusto apresentam a raiz pivotante agressiva e estruturas secundárias abundantes. Essa região de Caiapone é uma região muito representativa para o agronegócio, para Buriti e toda a região do sudeste goiano. E por isso que nós trazemos todas essas tecnologias e novidades aqui para o agricultor amigo nosso. Com o Buriti há muitos anos, desde que nós chegamos aqui a gente tem parceria com ele. Parou uns tempos, mas nós sempre continuamos com ele. E a gente conhece o Buriti desde o início das lavouras aqui de Jatai. Então é uma parceria e amigo também, amigo da gente. São muito excelentes e eficientes no trabalho deles. E a gente confia neles. Então é muito bom o trabalho deles. As sementes têm a biotecnologia intacta 2 Xtend, que protege a planta nas fases iniciais de desenvolvimento contra as lagartas. No portfólio, indutores metabólicos, que estimulam o mecanismo de defesa do cultivar, evitando o ataque de pragas ao mesmo tempo que inibe substâncias que prejudicam a produtividade do baixeiro. As soluções biológicas apresentadas também potencializam a ação na proteção contra as doenças de solo, podendo ser aplicadas no suco de plantio. A mistura também é utilizada na área foliar contra mofo branco. Sim, eles têm uma parceria muito boa com a gente. Eles sempre estão passando aí na fazenda, sempre que precisa ter nos dado apoio. E tem um corpo técnico muito bom e tem produtos muito bons também para estar oferecendo para a gente. A ferrugem asiática é um dos grandes problemas que interferem na produção da lavoura. Por isso, foi mostrada uma solução com bom residual e efeito rápido para mitigar o foco da doença. No controle de percevejo, uma formulação líquida com efeito rápido de choque. Sim, demais da conta. Ainda mais aqui no sudoeste goiano, que a gente sempre está sendo informado. E o dia de campo da Buriti hoje vai ser uma grande informação para nós aí, para a gente estar posicionando a nova safra, né? 23, 24. Nematicidas aplicados no suco de plantio com ação em 30 minutos, sendo compatíveis com outros produtos, melhorando a eficiência e a performance. Soluções que promovem a translocação de nutrientes de forma rápida, respondendo a demanda da planta. O dia de campo também priorizou plataformas digitais para monitoramento e mapeamento de sanidade das áreas de cultivo, dando ao produtor um panorama dinâmico da produção. As novas tecnologias, novas variedades, tem que estar acompanhando a evolução para poder, cada vez mais, conseguir acrescentar em aumento de produtividade para os nossos clientes. Tecnologias com bom desenvolvimento na região chamaram a atenção do produtor, que já está planejando as compras para a próxima safra. As crianças também aproveitaram o dia de campo. O que é muito bom para a gente, porque a gente que é produtor aqui na cidade de Caiapônia, isso aqui para a gente que passou por um clima difícil, pesado no começo aqui, isso aqui é bom para a gente ver o desenvolvimento das plantas, ver, e graças a Deus está vindo muita coisa boa para nós aí. Muitas tecnologias vão vindo com o decorrer do tempo, é uma variedade que fica mais fraca, acistos, nematóides, extremos, doenças, aí nós vamos conhecendo variedade nova para adaptar no solo da gente. E ver também, porque aqui é o padrão do solo nosso, a altitude para nós dar conta de plantar e produzir bem. E ver também,